Pega gelo pai, pega gelo Isso, é rapaziada Contudiu Encaixa essa parte ai É a famosa água santa né Vamos ver pai? Caralho 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 quando a gente se puder É isso louca Tem que ir Tem que ir O cara chega muito na sincera Está ganhando pelo menos a boca Está ganhando para a gente Você deve vê-la A Tainá ficou ali Estagnada ali, nem se mexeu